Nós temos uma cultura riquíssima em todos os níveis. Falta o que? A maior valorização do Estado e da iniciativa privada também brasileira. Valorizar a nossa riquíssima cultura brasileira. Você pega aí um Ariano Suassuna, você vê a riqueza que é a cultura e o folclore brasileiro. Minhas origens, o nome já dentro da genealogia, Francisco Gustavo de Castro Dourado. Aí já entrega a origem portuguesa. Meu pai, Ulisses Marques Dourado, e minha mãe, Edelzuíta de Castro Dourado. E somos da Bahia, da Chapada Diamantina, de um lugarejo povoado chamado Recife dos Cardosos, que fica em município de Bititá, região de Irecê, antiga Moura do Chapéu ali, na Chapada Diamantina. Mas exatamente na Chapada Diamantina setentrional, que era uma região de colonização portuguesa, uma mistura forte também com o índio e também com a população de origem africana. Então foi assim, eu morava numa cidade lá chamada Irecê, aí terminei o primeiro grau e não tinha realmente muitas oportunidades lá. O máximo que tinha era, na época, o segundo grau, hoje que o pessoal chama de ensino médio. E aí veio um grupo pra cá, de Irecê, aí veio uma meia dúzia de pessoas que vinham pra aqui, pra Brasília. Aí eu nem sei direito como é que aconteceu, eu sei que... Era que ano? 1975. Terminei o ginásio num dia, acho que dia 18 de dezembro, aí a viagem foi feita no dia 19 de dezembro, enquanto foi no dia 21 eu já estava aqui em Brasília, chegando de lá, foi uma viagem praticamente três dias, foi um período de chuva, nós pegamos de Irecê para Ibititá, de Recife dos Cardosos, foi uma condução. Aí de Recife dos Cardosos para Canarana, nós fomos em outra condução. E de Canarana para Seabra, e era tudo estrada de terra, nós fomos de trator. Aí quando chegamos em Seabra, aí pegamos a aviação Paraíso, que de Paraíso não tinha nada, né? Vinha bode, ovelha, galinha, era assim, uma multidão dentro do ônibus, assim, um verdadeiro faroeste caboclo. E de lá, aí nós pegamos o ônibus para Barreiras, aí de Barreiras nós pegamos a outra condução para Brasília. Eu sei que essa viagem durou quase três dias, e aqui chegando, eu cheguei ali na rodoviária, não sabia para onde ia. Aí tinha um senhor urbano, que trabalhava na pastelaria Viçosa, ele estava de férias na Bahia, ele veio, aí ele perguntou para mim o que é que eu ia fazer, para onde que eu ia. Eu falei que eu não tinha noção, aí ele falou, então eu vou levar você, para você ficar hospedado lá na minha casa, você vai ficar um dia. E aí quando eu estava lá na casa dele, chegou, os parentes chegaram, né? Os parentes dele lá, que era meio aparentado comigo também, E aí perguntaram, viram eu fazendo a palavra cruzada? Eu estava fazendo aquele desafio, uma palavra cruzada. E uma senhora ficou prestando atenção, né? Porque a rapidez que eu fazia as palavras cruzadas. Aí ela perguntou para mim, quem é esse menino? Ele falou, ele chegou hoje aqui, está aqui em casa, não tem para onde ir. Aí ela falou, será que ele quer fazer o concurso do Colégio Agrícola? Hoje é o último dia, isso era mais ou menos três horas da tarde. Eu já tinha pegado a boia lá, né? Os pastezinhos da Viçosa. Aí ela perguntou para mim, olha, você chegou de onde? Eu falei, estou chegando da Bahia, lá do sertão, o que você vai fazer? Eu falei, não tenho a noção ainda do que eu vou fazer. Ela falou, por coincidência, hoje é o último dia da inscrição no Colégio Agrícola, que fica ali em Plana Altina, do lado do Vale do Amanhecer. Você quer fazer a sua inscrição? Eu falei, é, gostaria muito. Aí ajeitaram lá, aí chegou, aparece o Milton Seixas, o Elísio Seixas, aí me levaram para um outro apartamento, na 404 Norte, e lá já articularam a minha ida para o Colégio Agrícola. O senhor não conhecia ninguém dessas pessoas? Ninguém, ninguém, a coisa aconteceu. Aí quando, mais ou menos meia hora, três horas, três e meia, aí já pegaram o carro, o Milton Seixas, eu lembro que foi o Milton Seixas, acho que era da família do pessoal parente do Raul Seixas, aí me levaram com esse grupo, acho que era no Opala, me levaram lá para o Colégio Agrícola. Era mais ou menos, saímos de lá umas quatro horas da tarde, e quando foi mais ou menos cinco e meia, o carro chegou, aí foi chegando na secretaria, a secretária estava fechando, porque parece que era de sexta para sábado. Aí ela, fechando a secretaria, eu lembro o nome dela até hoje, dona Edne, Edne LaSance, de Planaltina. Aí ela falou, já estou fechando aqui, professora Flora. A professora era do Colégio Agrícola. Ela falou, não, você pode segurar, esse veio de 1.500 quilômetros. Chegou de longe, chegou da Bahia, lá do interior, região de agricultura, família de agricultores, lavradores, e ele vai fazer a inscrição. Aí, ah, então tá bom, eu vou, eu tinha um outro compromisso, mas vou atender a senhora. Aí foi lá, fez a minha inscrição, entreguei lá o documento da entidade, aí falou, ó, aí tal dia você volta com ele para fazer a prova. Aí fiz a inscrição, aí quando foi mais ou menos, acho que uns 15 dias depois, eu fui fazer a prova. Aí passei, nesse período, fiquei lá no apartamento, na 404, Bloco M, apartamento 301, do Elísio Seixas e da dona Lacoca. O Elísio trabalhava no Ministério das Minas e Energias, e a Lacoca era a enfermeira da Presidência da República. Aí tinha muita gente na casa, muitos moradores, tinha umas... Aí eles falaram, não, você vai ficar durante 15 dias, na 410 Sul, na casa da minha cunhada, a dona Felizolina, que era uma família cearense. Então eu fiquei lá durante 15 dias. Aí me arrumaram uns livretos, um material para eu estudar. Para eu estudar para a prova, tinha a prova de... Era uma das provas mais difíceis que tem, porque era o melhor colégio agrícola do Brasil. Então vinha gente do Brasil todo, até do exterior, para fazer o concurso, né? Vinha muita gente de Minas, de Goiás, de São Paulo, do Nordeste. Aí eu fiz inscrição, estudei um pouquinho lá, não tinha programação nem nada. Aí fiz a prova, aí... Telefonaram para lá, olha, pode chamar o baiano aí, que parece que foi um dos primeiros colocados aqui. O cara que saiu lá do interior, né? Aí ajeitaram, aí tinha que comprar um monte de coisa, enxoval, bota, roupa de todo tipo, macacão. Aí fizeram lá uma... Fizeram um mutirão, né? E me arrumaram tudo. Aí eu fui morar durante três anos lá no colégio agrícola, ao lado do Vale do Amanhecer, do Morro do Centenário, e tem a pedra fundamental. Aí eu fiquei lá, aí fui morar, fiquei três anos morando lá. Era uma escola-fazenda, então a gente mesmo produzia de tudo. O expediente era de seis da manhã às seis da tarde, o expediente oficial. E à noite também que você estudava, né? Tinha uma biblioteca, eu lembro que tinha uma biblioteca muito boa, mas você não podia entrar dentro da biblioteca, porque era a época da ditadura. Então você, para pedir um livro, você tinha que pedir para a bibliotecária durante o dia, para ela reservar aquele livro durante a noite. e tinha uns livros lá que não podiam ser emprestados. Mas tinha uns livros lá de Karl Marx, Lenin, trouxe essas coisas. Aí ela falou, olha, aqui, aí a mulher gostou de mim, a bibliotecária, aí comecei a fazer amizade com ela, aí eu comecei a entrar na biblioteca. Aí comecei a ler livros do Herman Hesse, Carlyus Gibran, Machado de Assis, aí eu comecei a leitura. Aí eu comecei a estagiar na biblioteca e eu emprestava livros. Ela falou, esse aqui, você vai ser meu auxiliar. Eu estudava e, em determinados horários, eu ia para a biblioteca para orientar os alunos. Aí ela sempre falava, ó, esses livros aqui, não pode ler nem emprestar para ninguém. São livros perigosos. Mas se você quiser ler, eu abro a sessão para você. Aí eu vi lá, e tinha um negócio lá chamado Capital. Aí eu leio aquilo, e ela falou, esse livro é muito perigoso. Ela falou, né? Aí tinha um outro também que era assim, cubismo. Só que era do movimento cubista, né? Aí foi porque esse livro estava sendo perseguido pela ditadura, porque eles achavam que era de Cuba. E era o cubismo, o movimento artístico, né? O cubo dadaísmo. Inclusive, quando teve a primeira feira do livro, que no estande lá da Livraria Presença, tinha esse livro, cubismo. Aí o Goberi, a turma dos militares, mandaram uma equipe lá para ver quais eram os livros que estavam sendo expostos. Porque a primeira feira do livro foi uma espécie de avant-premier, foi na Praça dos Três Poderes. Uma espécie de, assim, de cartão de visita, né? Pré-abertura, período de 79. Só que aí, um militar daqueles lá do SNI viu esse livro, Cubismo, que era um livro do Ferreira Goulart sobre o movimento cubista. Mas aí, como eles já ligaram o Ferreira Goulart, que era comunista, e aí mandaram pegar o livro. Mandaram pegar o livro. Mas isso aí já é outra história. Mas então, minha história toda foi essa. Foi do sertão da Bahia, Chapada Diamantina, Recife dos Cardos, Bidita e Itaí, iria ser para a rodoviária de Brasília, depois a 404 Norte, 410 Sul, e aí o Colégio Agrícola e Taguatinga, né? Taguatinga, no circuito, depois também a Ceilândia. Então, no meu pioneirismo aqui, literário, teve essa ligação, vamos dizer assim, da Asa Norte, 404, com a 410 Sul, depois o Colégio Agrícola, depois Taguatinga e Ceilândia. Então, ficou nessa indo e vindo, até que depois eu me tornei membro da Academia Taguatinga de Letras e presidente da Academia Taguatinga de Letras. Então, o começo, eu digo que foi no sertão mesmo, com a literatura oral, a influência dos cordelistas, dos repentistas e da cultura oral, aquela literatura oral do interior, do conto, do caos, do folheto de cordel. Eu ali no sertão, as pessoas contando história, meu pai era dono de venda, tinha um pequeno comércio, um entreposto comercial, que ficava numa esquina, onde passavam os tropeiros, o gado, os aventureiros, os viajantes, todos passavam por ali, naquele povoado. meu pai tinha uma casa, chamava tipo uma casa grande, ele tinha uma pequena padaria, ele tinha um depósito, ao lado tinha um curral, onde ele criava gado, criava as ovelhas, as cabras, e do outro lado, ele tinha uma venda, um pequeno entreposto comercial, que vendia de tudo, todo tipo de miudeza, miudezas, alimentos, todo tipo de alimento, ele vendia e comprava. Então, muita gente, como era a região de agricultura e pecuária, muita gente comprava fiado, para pagar, por exemplo, depois da safra, ou pagar em material, por exemplo, em feijão, em milho, em mamona e algodão. E eu ajudava o meu pai, tanto na venda, eu era tipo um cacheiro, eu atendia, já desde pequeno, com três anos de idade, eu já ajudava o meu pai na venda, e ia também levar comida para os operários na roça. e foi aí que eu tive os primeiros contatos com as pessoas que vinham de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, vinha gente do Nordeste todo para a cultura do feijão e da agricultura lá na região de Irecê, que era uma região de grande produção de feijão, milho, mamona e algodão. E aí eu tinha contato, e muitos ali eram cordelistas, eram repentistas, e eu ficava ouvindo aquilo ali. E aí eu aprendi a ler e a escrever, ouvindo as histórias, e aí comecei a escrever. Louco cedo. É. Meu pai disse que foi assim, não sabe como é que foi, que eu comecei a improvisar, com três anos de idade, e logo, eu vendo ele acompanhando, fazendo as anotações no caderno, aí eu comecei a anotar o nome das pessoas que compravam. E aí eu comecei, ouvindo os folhetos, as histórias, eu comecei a escrever, fazer umas cestilhas de cordel. Primeiro, dos três aos seis anos, eu fazia oral. Eu inventava palavras, eu criava palavras, fazia cestilhas, na base das cestilhas, de improviso. Aí depois dos seis anos, é que eu comecei a escrever, quando teve o Dia das Mães, aí teve uma apresentação na igreja batista, aí eu falei que tinha um poema para apresentar. Aí o pastor perguntou, não, não é possível o seu livro, esse menino tem mesmo, tem, aí o pastor viu, gostou e falou, então você vai apresentar aqui. Aí eu apresentei um poema para o Dia das Mães. Mas antes disso, teve um evento, que eu gosto de contar, eu não estava na escola ainda. A Ira, de Nezinha, que era uma prima minha, me levava para passear. Eu garoto, estava ainda com a chupeta, e ela me levou para assistir uma aula do professor Dionísio Maia, na escolinha da Cancela, e aí o professor fez uma pergunta lá para os alunos. A pergunta, não foi bem uma pergunta, era para só letrar uma palavra. A palavra era questionário. Aí perguntou para os 40 alunos, um por um, para só letrar. Aí ninguém acertou. Aí eu soprei no ouvido da Ira, menino, garoto, eu acho que eu tinha dois anos de idade, não sei direito. Aí ela ficou abismada quando eu acertei a palavra, eu soletrei. Ainda na moda antiga, era questionário, era questionário, na linguagem do Luiz Gozaga, do Forró Modó, a linguagem antiga, do sertão. aí a Ira não acreditou. Aí foi falar, professor, esse menino sabe. O professor olhou para mim e falou, Ira, que é isso? Você não vai perder meu tempo aqui, que eu estou aqui, aguindo os alunos aqui. Esse menino está ainda no colo. E você quer dizer que esse menino sabe? Só letrar a palavra, questionário. Aí eu falei, eu sei, professor. Aí ele, quando eu falei, ele ficou abismado. Ele falou, não, como é? Aí eu falei, ele falou, fala de novo. Pediu para eu repetir três vezes, aí eu repetia, ele pegou, me pegou, me botou em cima da mesa. Os alunos lá em cima, ele me botou em cima da mesa dele, para eu falar para os alunos. Aí eu soletrei. Eu soletrei. Aí, e era a época da palmatória. tinha uma palmatória, tinha uma licença de cristal. Aí ele me deu, enfileirou os alunos e botou, olha que cena, botou os alunos, os maiores na frente, os menores atrás. Aí tinha alunos até de 18 anos, a média era de 6 até 18 anos. Aí ele me deu a palmatória para enfileirar os alunos, para eu bater nos alunos. Aí eu peguei a palmatória, olhei aquilo, eu falei, não. Aí eu botei a palmatória em cima da mesa. Eu falei, não, não vou, não vou dar bolo em ninguém. Aí ele falou, aí mandou chamar, meu pai, minha mãe, aí veio aquela multidão, né, toda, aí ele falou assim, ô, Lys, você tem que tirar esse menino daqui. Você tem que levar para um lugar maior para ele estudar, pesquisar, porque parece que ele tem alguma coisa, né? assim, porque nessa idade, como é que esse menino soube soletar essa palavra que ele nunca viu, ele nunca ouviu. E foi assim. Então, esse foi, eu diria assim, que foi o primeiro ato. Aí depois também teve, aí veio, a história correu, aí vieram dois padres, era o padre italiano, o padre Enzo Ferroni, e Paulo, que eu não lembro o sobrenome, que eles foram dar a missa lá no povoado, e aí falaram, ô, ô, o padre, para o senhor fazer, arguir, tem um menino aqui para o senhor arguir. Aí o padre falou, foi me arguir. Aí fez várias perguntas do catecismo, eu respondi da Bíblia, né? Aí ele falou, então tá bom, eu vou fazer a última pergunta para você. Onde Cristo nasceu? Eu falei, em Belém. Em Belém? Belém do Brasil? Falei, não, Belém da Judéia. Aí, rapaz, o padre ficou assim, queriam me levar, parece que queriam levar lá para o Vaticano. Aí meu pai, não, meu pai era presbiteriano e minha mãe católica, né? O lugar esse era dividido, era metade presbiteriano e metade católica, tipo a Irlanda do Norte, mas todo mundo primo entre si, né? Aí vieram os pastores, aí foi uma história, né? Vinha um grupo querendo me levar, um grupo queria me levar para São Paulo, para Campinas, o outro queria levar para Salvador, o outro queria levar para o Vaticano. Aí acabou que eu vim parar aqui em Brasília, né? Depois aí, eu fui para o colégio agrícola e durante esses três anos, foi lá que eu desenvolvi, né? Muita leitura, muita pesquisa e tinha um professor lá chamado Antônio Batista Pinto, que ele era também capoeirista do grupo Beribazu, professor Zulu, conhecido como Zulu. Aí ele começou a me incentivar, né? Ali já com meus 15 anos, até os 18 anos, eu fiquei lá. E ele publicava uma coisinha ou outra ali, divulgava com os alunos, mas a publicação mesmo, assim, foi acontecer lá em Taguatinga, com o grupo que tinha lá o Belengo Dengo, era o Genaro de Fátima, o Geraldo Dias e o Jair Silva, que eram compositores e poetas, eram muito ligados ao Clube da Esquina, ao tropicalismo. Aí eu comecei a compor com esse grupo. Aí eles fizeram um livro onde eles publicaram um poema meu chamado Busca, isso em 79. Aí eu já estava na UNB, aí na UNB eu publiquei, o primeiro folheto era transformação foi do movimento estudantil. Então, de 79 para 80, aí teve o movimento estudantil, aí eu contei um pouco a história do movimento estudantil em Cordel, na UNB. Aí daí foram várias outras publicações, mas a primeira publicação foi em Taguatinga, ali naquele eixo Taguatinga e Selândia, com esse grupo, Belengo Dengo, e depois na UNB, já com o grupo lá do movimento estudantil, na abertura, em 79, que eu fazia as apresentações nas salas de aula, os improvisos e nos movimentos da amnistia, pela amnistia política e pela redemocratização. Eu ia apresentar no Congresso, na Câmara, no Senado, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, nas Embaixadas, nos Círculos Operários, ia para o CONIC. Aí foi que eu comecei a fazer, e na UNB principalmente, a partir de 79, eu já em Taguatinga, fui morar na UNB. Aí fiquei seis anos estudando e morando na UNB. E foi ali que eu desenvolvi mais esse meu lado do cordelista e do escritor. Mas tem que ter a base toda, praticamente, veio da Bahia, eu já vim com a base de lá, com a influência da literatura de cordel, da literatura oral e da cultura popular. E aqui, peguei essa coisa do concreto, do concretismo, do modernismo, de Brasília, que era algo realmente diferente. Um menino que saiu praticamente da Idade Média para a Idade Moderna. Então, foi um choque cultural para mim. Então, tudo isso influenciou na minha criação, tanto dentro da literatura de cordel, quanto em outros gêneros literários, da própria poesia, do conto, da crônica e do romance. Tirando a dificuldade de menino, do interior, que você já é um sobrevivente, precisa sobreviver à seca, a todas as intempéries do sertão, foi o momento ali da UNB. Porque nós vivemos um momento em plena ditadura, ali de 79 até 85. Ao mesmo tempo, foi um momento mais difícil, mas foi também o momento mais produtivo, porque teve muita perseguição. Tinha o capitão de Mariguerra, Azevedo, famoso, na UNB, que era o reitor. Ele era militar. Você vê um militar comandar uma universidade naquela época. Quase parecido com o que aconteceu agora aqui de 2019 a 2022. Mas era uma linha de fechamento. Fora da universidade, havia uma dificuldade muito grande. Na universidade, a gente tinha mais abertura, porque tinha os centros acadêmicos, mas tinha muita vigilância, muita perseguição do SNI, das agências de vigilância, das forças armadas, da Polícia Federal. Então, foi um momento de muita dificuldade, de muitas perseguições políticas, até que nós conseguimos, com muita luta, do movimento da amnistia. Foi aí que eu conheci várias lideranças, na época era do Partido Comunista. Muitos grupos depois saíram de lá para formar o Partido dos Trabalhadores e outros partidos. Mas foi esse momento, ali que eu diria, de 75 até mais ou menos 85, que houve mais dificuldade. Depois começou, né? Porque, na verdade, mesmo se você for analisar, a ditadura no Brasil só veio acabar em... Porque, ó, em 85 continuou com Sarney, que era ligado ao PDS, Arena. Depois veio um outro que era ligado à ditadura, que é o Collor. Aí depois... Ou seja, na prática, na prática, só na década de 90 que nós viemos a ter mais assim, uma normalidade política. e aí depois houve esse retrocesso agora de 2018, 2019 até agora. Então, nós estamos retomando agora uma nova forma, né? Ou seja, não houve no Brasil, como houve no Chile e na Argentina, uma postura mais crítica, né? E das pessoas pagarem pelos seus atos, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Então, tem aquelas caças dominantes da elite que ela acaba repetindo muitas coisas erradas porque não tem, como se diz, essas pessoas não são condenadas pelos seus crimes. Aí eles é perto. Agora mesmo nós passamos por isso aí. Vimos agora esse movimento aí dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, né? Que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, e o Supremo Tribunal Federal, a Esplanada dos Ministérios. Você viu uma conivência, né? Das pessoas de poder, querendo acabar com a democracia no país. Mas acredito que essa democracia só vai vir mesmo para o povo quando o nosso povo tiver mais oportunidade de trabalho, de estudo, né? porque a elite dominante ela não quer ceder, ela não quer pagar imposto. E aí quem acaba pagando os impostos são os trabalhadores e a classe média, né? Então, isso precisa ter uma remodelação, uma reforma política, tributária e cultural. Não vai valorizar mais a cultura, a educação, né? Como é que foi a pandemia? Ah, foi outro momento também de dificuldade, porque com o fechamento, né? Nós tivemos, quem é da área de cultura, teve muito momento de dificuldade. O que ajudou um pouquinho foi a Léo de Blanco e que nós conseguimos alguma coisa mais. Por exemplo, nossa academia de letras praticamente ficou fechada nesse período porque o espaço cultural do Itaguatinga ficou fechado e a gente não podia nem entrar lá. Então, foi muito difícil. Aí eu tive que me adaptar, tivemos que nos vacinar seguir a ciência ao contrário de muitos que não queriam. Nós tivemos que seguir a ciência e lutar para sobreviver. Eu consegui, eu era professor, também ainda sou professor, consegui exatamente me aposentar no início da pandemia. Aí me aposentei, aí eu me dediquei à literatura e fiz muitas lives online, muitas palestras, debates online pela academia e também por esse projeto da Léo de Blanco e alguns projetos do Fundo de Apoio à Cultura que eu fiz esse livro, o Cordelos. Esse Cordelos e fiz também o Língua Gente. O senhor pega para a gente? Exatamente, aqui. Esse aqui. Esse aí eu fiz pelo Fundo de Apoio à Cultura onde eu conto a história de 60 autores da literatura brasileira. Eu conto a vida e a obra de Machado de Assis, do Castro Alves, da Clarice Lispector, da Cecília Meirelles, da Raquel de Queiroz, da primeira escritora negra do Brasil, Maria Firmina dos Ex, e de vários outros autores. A capa do Toninho de Sousa, tive a Maria Félix na equipe de produção e de edição, e o Gustavo Fontelo Dourado com as chilogravuras também do artista Goari. Então, esse foi o meu trabalho durante a pandemia, e ele foi reconhecido pelo governo federal, ganhou um prêmio, e agora também esse novo livro, o Linguagente também, todo esse material foi feito durante a pandemia. Então, foi um período que foi de dificuldade, mas ao mesmo tempo de criatividade. Porque, como se diz, se vira nos 30, quando eu fui reconhecido pelo Fundo de Apoio à Cultura, que eu tinha tentado várias vezes, não tinha conseguido, porque era dificuldade de fazer o projeto, aí o meu filho, quando eu consegui esse livro aí, o Cordelos foi a felicidade para mim, e com o Linguagente também, porque foi a primeira vez que eu consegui uma verba do Estado, depois de praticamente 50 anos de trabalho, eu tive o primeiro apoio, do Fundo de Apoio à Cultura. E esse reconhecimento pelo governo federal, como mestre da cultura popular, eu concorri com o Brasil todo e fiquei em primeiro lugar aqui no Distrito Federal, com média 9,8, e aí eu fui reconhecido, primeiro da região centro-oeste e do Distrito Federal, fui reconhecido pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, no Rio de Janeiro, que era uma academia, é como, vamos dizer assim, é como se você tivesse entrado para a Academia Brasileira de Letras. Então, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, você tinha nomes lá, como o Zé Ramalho, Alceu Valença, Braulio Bessa, Pedro Bandeira, Gonçalo Ferreira da Silva, então, só nomes de destaque do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Nordeste. E eu fui o primeiro da região centro-oeste e do Distrito Federal a conseguir concorrer e conquistar essa vaga como titular da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então, esse foi um momento de muita alegria para mim. É como se tivesse ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Creio que agora, com essa nova abertura política e cultural, vem aí essa nova Lei Aldeblanc, a Lei Paulo Gustavo, a retomada do Ministério da Cultura. Acredito que, se não houver novos golpes, creio que não há mais clima para isso, então, é necessário que haja uma redemocratização da mídia, da imprensa, é necessário que haja uma valorização maior da cultura e que haja também, além da produção, da edição, dos trabalhos nos diversos níveis artísticos, haja também uma distribuição, seja na área do livro, da literatura, da leitura, como na área do cinema, do teatro, da música, ou seja, porque o artista de Brasília, colocando mais aqui na questão do Distrito Federal, ele produz aqui, mas ele tem dificuldade de editar, de publicar, de fazer o seu livro, de fazer o seu CD, seu DVD, a sua mídia. Por quê? Porque os recursos são mínimos, a concorrência é grande, mas com o advento da internet, a partir de 1996 para cá, nos anos 2000, há essa tendência de mais independência do setor artístico para publicar, editar e distribuir os seus trabalhos. Mas precisava, por exemplo, que o Ministério da Cultura, as secretarias de cultura, por exemplo, o artista, eu produzo aqui, por exemplo, os folhetos de cordel, já produzi centenas, milhares de títulos, vários livros. É bom, por exemplo, tem que, muito importante esse trabalho do Fundo de Apoio à Cultura, do fato, mas eles poderiam, por exemplo, fazer um trabalho na área de distribuição. Eu até propus agora para um processo de distribuição, que às vezes é feito pela conexão, mas eles poderiam, por exemplo, o Instituto do Livro que tinha que fazer esse trabalho foi extinto, não tem mais. lembrar filme, né? Então, tem que fomentar empresas de divulgação, distribuição e fomento do trabalho, porque a iniciativa privada não faz isso, porque Rio e São Paulo dominam o mercado cultural e editorial em todas as áreas, cinema, música, teatro e literatura. Então, a maioria das vezes, o artista tem que sair de Brasília, isso aconteceu muito com o Legião Urbana, por exemplo, com o Renato Russo, com Cássia Heller, com Zélia Dunca, com vários outros artistas da área de teatro e cinema, de literatura e de humor. E a área de literatura é a área mais difícil que tem, porque é a área de reflexão, de pensamento. Então, e você produz, por exemplo, eu estou aqui com centenas de folhetos de cordel, vários livros que eu vendo, por exemplo, na Feira do Livro, na Bienal do Livro, são dois anos, a Feira do Livro anual. Mas não há um processo de distribuição. Por exemplo, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela não adquire livros de autores do Distrito Federal. Ela compra, por exemplo, faz a questão de livros dos autores de fora, das grandes editoras do Rio de São Paulo, essas grandes editoras. Aí o autor de Brasília é alijado do processo, ele é excluído. Tem até uma lei que já foi até para incluir a literatura brasileira nas escolas, mas aí há um grupo contrário de empresários que não querem porque eles já têm um mercado feito com as editoras de fora, então eles não querem incluir os autores do Distrito Federal. Aí tem aquela meia dúzia dos caras que conseguem entrar, geralmente o pessoal mais, eu diria assim, o pessoal mais da elite, econômica e financeira, aí eles entram, eles conseguem entrar ainda, então eles não querem que os outros escritores da periferia, por exemplo, de Ceilândia, de Taguatinga, do Rio Grande do Plano Altino, essas pessoas não conseguem levar os seus trabalhos para a escola, porque essa panelinha, essa elite do Plano Piloto, do Lago Sul, do Lago Norte, ali, sem querer discriminar ninguém, porque tem muitos lá também que são discriminados, mas tem essa panelinha que eles têm esse grupo de distribuição e só eles querem ir para as escolas, então eles não querem deixar os outros autores, então mesmo a lei sendo aprovada, isso é um escândalo que o Ministério Público tinha que entrar nisso aí. Primeiro, estudar muito, ser bom no que faz, pesquisar, tem que pesquisar, leitura, é fundamental, ler os clássicos da literatura brasileira, da literatura universal, Machado de Assis, Clarice Lispector, Cecília Mered, os principais autores da literatura brasileira e universal, Shakespeare, Ariane Suassuna, Goethe, Dostoyevsky, Leão Tostoi, dentro da literatura de Cordel, conhecer os mestres e as mestras da literatura de Cordel, os precursores, você tem que ler, lá o Leandro Gomes de Basco, conhecer a obra dele, Gonçalo Ferreira da Silva, até tem muitas mulheres cordelistas também que precisam ser divulgadas, então, é fundamental para quem quer seguir a carreira, porque às vezes muita gente pergunta assim, ah, tá, você escreve e tal, mas você, qual é mesmo a sua profissão, você vive de quê? No Brasil acontece muito isso, você tem que ser escritor ou artista, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma profissão, ser professor, ser médico, ser dentista, ou ser educador, para poder sobreviver, no meu caso, por exemplo, eu fui durante 35 anos professor de língua e literatura e de arte, então, eu sobrevivia com a minha profissão, mas isso para mudar, teria que haver uma valorização governamental do Estado para valorizar a arte, ter um fomento, por exemplo, regulamentar a profissão de escritor, regulamentar as profissões artísticas, todas, e ter apoios permanentes, apoios fundamentais, então, isso aí é que vai levar, isso acontece em todos os anos, na ciência também, se tiver o fomento, se tiver o apoio para a base, esses autores, esses criadores vão crescer, como o escritor, como o músico, o cineasta, ele tendo o apoio inicial, ele vai ter a base para desenvolver esse trabalho, mas se ele não tiver esse apoio, ele vai ter que desviar, muitas vezes, para outras profissões, que nem é a, como é que se diz, nem é a área dele, mas ele vai ter que fazer para sobreviver, mas para isso, teria que haver uma maior distribuição, mais verba para a cultura, e que essa verba seja bem distribuída na formação cultural dos artistas, dos escritores. Repetindo, mais uma vez, o fomento ao livro e à leitura nas escolas, é fundamental, desde o início, por exemplo, incluir o livro na cesta básica, por exemplo, incluir um livro, um romance, um livro de poesia, um cordel, na cesta básica daquela pessoa que vai receber ali, por exemplo, a Bolsa Família, ele receber também um folheto de cordel, um romance, um livro, por que não? Fica aí a sugestão. E melhor distribuição das verbas, porque na maioria das vezes, o grande produtor lá do Rock in Rio, e de grandes eventos, é que recebe os milhões. E o pequeno produtor de literatura, de cinema, de teatro e de música, ele recebe aquelas migalhas, tipo aquela alusão ao rico e ao pobre. O rico que está lá com a fartura na mesa e o pobre, o Lázaro, que está ali embaixo comendo os ossos. Então, é preciso que o artista da periferia e o artista médico seja incluído nas verbas locais, municipais, estaduais, distritais e federais. Ou seja, tem que haver uma locação e melhor distribuição da verba. e levar esse trabalho para as escolas, para fomentar, porque a escola é a base, como diziam, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, é da escola que vem a base, a liga, o elo, que vai construir esse projeto cultural e educacional para o Brasil, que é uma das maiores potências do mundo, econômicas e também sociais, que ela possa também ser essa potência cultural. Nós temos uma cultura riquíssima em todos os níveis. Falta o quê? A maior valorização do Estado e da iniciativa privada também brasileira, valorizar a nossa riquíssima cultura brasileira. Você pega aí um Ariano Suassuna, você vê a riqueza que é a cultura e o folclore brasileiro, o Glauber Rocha, a música, o teatro, o cinema e a literatura. Machado de Assis está entre os dez principais autores mundiais de todos os tempos. E nós temos excelentes autores aqui em Brasília e no Brasil como um todo que precisam de apoio. Então, fica assim, governo brasileiro, Estado brasileiro, governo do Distrito Federal, vamos apoiar e valorizar a nossa cultura como item de valorização local e também de exportação cultural. Contamos com o apoio de vocês. e aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.